A gente tem aqui duas horas. Qual o nome da senhora, por favor? Ana Maria da Silva. Fala, Ana. Pois é, eu quero saber que dia que esse sonho vai me normalizar, porque eu já não aguento mais de estar esperando, pagando o banco. A senhora está aqui há quanto tempo? Tem duas horas que eu estou aqui já. Duas horas. E estou vindo do médico, aqui ó. Aqui ó, um do médico. Certo. Mostra aí, é isso. Estou vindo do médico e estou aqui parado aqui, ó. A senhora vai para onde? Estou indo para a minha casa, Mirucário. Mirucário. E a senhora, o nome da senhora? Eu sou a Maria Elza, estou aqui há duas horas esperando o ônibus, e precisamos do ônibus para rodar, porque assim não dá, né? Aumentou e por que não aumenta para os motoristas, para os dobradores? Está errado, né? Ok. A senhora vai para onde? Estou indo para o Mirucário. A senhora não tomou banho, como é que é? Café para beber. Ah, café. Mas banho tomou? Graças a Deus. Pronto. Precisou de mais de outra empresa de ônibus. Por que que a dona da empresa não coloca outra empresa de ônibus? Então ela não deixa colocar. No caso da prefeitura, não é? Então, isso é culpada do prefeito. O prefeito tem que aceitar colocar outra empresa de ônibus. Ou queira ou não queira, o povo tem todos os direitos. A senhora tomou café? Já. Pois é. Banho também, né? Banho também. Banho também, né? Obrigado.